Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de começar o vídeo de cara lavada, sim gente, porque é vídeo testando entre aspas, né? Porque alguns produtos eu já testei, outros não, porque são muitos, gente. Não dá pra testar tudo de uma vez, só pra vocês terem uma ideia. Mas gente, tá pesado. Dá uma olhada nisso aqui. Tudo isso aqui são produtinhos da Belly Angel, que eu recebi enquanto eu estava no Brasil. Algumas coisas eu já usei, fiquei super encantada. Outras eu ainda não usei, então vou testar tudo aqui com vocês em vídeo. Prometi fazer aí uma mescla entre nacionais e importados, mas vão combinar que eu tô com muito mais produto nacional aqui do que importado pra testar. Mas vou gravar vídeo dos dois, tentando intercalar sempre aí. Foi sugestão de vocês mesmas que eu gravasse vídeo por marca, porque assim eu poderia usar os produtinhos de cada marca, falar mais especificamente dela. E também mostrar um pouco melhor cada produto do que o que eu mostrei nos recebidos. Lembrando que tem mais novidades ainda da Belly Angel. Eu já vi que tem bruma, já tem paleta glitter. Gente, eu vou deixar o link da Mauro Bijuterias, que eu tenho cupom desconto com eles. Meu cupom desconto é BYSANDRAPINATO. Tá aqui na descrição, tanto o link quanto o cupom. Pra vocês clicarem e ir até lá no site que vocês vão encontrar. Qualquer desses produtos que eu vou mostrar, e mais as novidades e também de outras marcas que vocês podem comprar pelo site, que não sejam Belly Angel, que vocês podem comprar lá também com o meu cupom, tá bom? Vamos comigo aí, make com Belly Angel. Seis paletas eu tenho aqui da Belly Angel, que são novidades e lindas. Deixa eu mostrar uma de cada vez, senão não vai rolar. Olha só. Essas duas aqui são inspiradas na Naked, que são as Crushes, tá? Uma é inspirada na Naked Heat, essa daqui. E a outra é inspirada, eu acho, tenho quase certeza que na Naked 3, porque das Naked, a única que eu não tenho é a Naked 3, tá? Preciso, inclusive, providenciar. Então ela tem mais esses tons aqui de rosados, tá? Mas a pigmentação de todas as paletas que eu vou mostrar pra vocês, gente, são extremamente incríveis, tá? Incríveis. No entanto, gente, como muitas marcas já fizeram, assim, paletas inspiradas nas Naked, eu preferi usar essas daqui. Olha só que lindas. Todas são Crushes, só que essas daqui são as de 15 cores e essas daqui são as de 10 cores, tá? Paleta de sombra Crush, essa daqui é a B, que ela é muito inspirada nas paletas da MAC. E essas embalagens estão simplesmente lindas e incríveis. Olha só que coisa mais linda. Ai, gente, sério. Apesar de parecer aquele laranja clássico, vocês podem ver que nessa outra paleta aqui também tem o laranja, só que é um laranja um pouco mais claro, sabe? Esse aqui é um laranja mais diferentão. Então, é ele que eu quero usar aqui nessa make de hoje. Nossa, as paletas tão lindas. Tô apaixonada por ela. E já vou tacar aqui, sem dó nem piedade, no meu côncavo. Tudo aplicadinho aqui já, sem dó, gente. Agora, eu vou pegar a paleta A. Peguei aquele laranjinha da paleta B, só que agora eu vou na paleta A e eu vou nesse marronzinho aqui, ó. Com o pincel de esfumar também, só que ele é um pouco mais pontudinho, esse que eu peguei. E aí, tipo assim, esse laranja meu vai ficar meio que como transição. E esse marronzinho aqui eu vou tacar ele no meu côncavo mesmo, pra fazer aquela marcação. Agora, eu vou pra baixo da sobrancelha, gente. Volto aqui pra paleta B, vou pegar esse vanilazinho aqui de cima, ó. E vou aplicar ele aqui, abaixo da minha sobrancelha, pra poder iluminar. Todas essas cores que eu tô aplicando são opacas, tá? Agora, volto de novo pra paleta A. Vou pegar a cor mais escura dessa paleta, que é esse aqui, ó. E esse aqui, eu só vou fazer um Vzinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui um cutzinho pra aplicar a sombra com brilho na pálpebra, tá? Pronto, gente. Dá umas batidinhas no final. Agora, eu vou escolher uma das cores com brilho das duas paletas. Essa paleta aqui tem esse vermelho aqui, que tá muito bonito, mas eu tenho feito muito vermelho ultimamente. E mais esses dois aqui, também indo pro alaranjado, avermelhado. E esse daqui, que é uma corzinha mais diferente, que é uma forte candidata, ó. Bem bonita. As sombras brilhantes da paleta A têm me chamado mais atenção, tá? Esse rosinha aqui, lindo. Esse aqui, branquinho, maravilhoso. Esse aqui, que também é um forte candidato, bem lindo. E esse aqui, que já é um marronzinho, ó. Tá vendo? Eu vou nessa aqui, que é mais rosadinha, tá, gente? Tô namorando ela, ela tá me namorando, então vai ela mesmo. Nossa, que linda. Vou aplicar aqui, depois eu faço a transição. Daí, eu vou usar um marronzinho clássico, esse marronzinho aqui, ó. Pra fazer de transição. Esse aqui é da paleta B, tá? Então, eu vou aplicar aqui o delineador. E vou aproveitar e aplicar os cílios puxiços também. Belém, eu tenho dois cílios novos aí. Esse modelo aqui, que ele é mais cheinho. E esse modelo aqui, que é mais naturalzinho. Ainda não decidi se eu vou colocar esse aqui, que é mais cheinho. Ou se eu vou juntar os dois. Eu tô achando até que eu vou juntar os dois. E já volto aqui pra gente continuar, tá? Voltei aqui, gente, já com os cílios aplicados. Eu resolvi juntar os dois mesmo. É o CL7 e o CL6, tá? Os modelinhos que eu usei aqui. Pra ficar aqui com os cílios de pavão. Agora, vamos aqui pra aplicação da base, gente. Eles me deram aqui duas bases, mas eu acho que essa base aqui já é a mesma que eu tenho, ó. Que eu tenho essa daqui. Se for a mesma, eu já falo pra vocês já. Nossa, gente, rebocão. Gente, a base, ela é reboco mesmo, tá? Eu acho que é a mesma base, sim. Agora, eles amarelaram mais. Aí, no vídeo, tá aparecendo até que ela tá estourando um pouquinho. Mas ela não está. Eu conheço essa base da Belly Angel, daqui a pouco ela oxida e vai ficar ótima na pele, tá? Enquanto isso, eu vou aplicando aqui o corretivo. A Belly Angel, até onde eu sei, ainda não tem paletinha de corretivos. E esses corretivos dela aqui também não são lançamentos. Eu tenho aqui duas cores deles. Essa daqui fica um pouco mais escura, mas eu vou aplicar essa mais clarinha por cima pra fazer a misturinha, tá? E, infelizmente, eu vou ficar devendo a cor pra vocês, gente. Porque eu não sei onde é que estão as cores. Se eu encontrar, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Mas eu tô fazendo a misturinha dessa aqui mais amareladinha e desse aqui mais branquinho. E agora vem a parte das paletas de faces, gente. A Belly Angel lançou trucentas paletas de faces. Olha essa. Tem essa daqui também, ó. Dois bronzers. Esse aqui dá até pra pele negra. Olha que maravilha. Olha esse iluminador. Que coisa mais rica. Dois iluminadores e dois bronzers. Aí tem essa daqui também, ó. Que também tem dois iluminadores e dois bronzers. Olha só que lindo. Lindo. Tem essa daqui que também tem contorno pra pele negra. Bronzer, dois blushes e esses dois iluminadores. Lindos, lindos, lindos. Olha. Por mim, eu usaria todos. Mas eu tenho uma cara só, né? Então eu tenho que escolher uma. Tem duas paletinhas dessas de blushes. Olha que linda. Olha essa cor aqui. Que maravilhosa. E ainda tem mais uma paletinha inteira só de iluminador. Que é maravilhosa. E uma inteira de pó compacto. Que essa de pó compacto eu vou usar hoje, tá? E vou usar esta paletinha aqui, ó. Que ela é bem linda também. Bem completinha. Que eu estava louca pra usar ela. Que vem três contornos e um bando de iluminador. Sinto que na câmera eu tô bem branca, gente. Mas pessoalmente eu não estou, viu? E relaxem que no final tudo dá certo. Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Pra fazer o contorno. Agora eu vou pegar essa paletinha de blush aqui, ó. Que tem dois modelos. Eu peguei a modelo B. Tem essa cor mais escura, lindíssima. Só que eu não vou usar ela, gente. Eu vou usar essa segunda corzinha aqui, ó. Bem de leve. Bem de leve a gente vira uma chinelada. Essa paletinha aqui de pó dá pra usar ela como contorno também, viu, gente? Ela é ótima. Ela é perfeita pra maquiador. Porque tem tudo aqui. E a pessoa não esqueceu de usar os outros pós, gente? E eu acabei de lembrar, embora ele esteja todo cheio de pó na cara. Eu vou pegar esses pós aqui. Tem o pó banana nessa versão. E tem o pó banana nessa versão aqui, tá? E ainda tem mais todas essas outras cores aqui, ó. Pra baking. Vou aplicar por cima. Com um pozinho fininho mesmo. Eu tô muito querendo testar esse pó banana aqui, ó. Parece um pouco amareladinho. Vou colocar aqui. Pelo menos eu tenho certeza que esse corretinho vai sair seladão. Olha, super fininho, gente. Super, 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 super fino. E agora eu vou pegar essa outra cor. Cadê? Que ela tá escrito natural. Esse aqui, ó. Glamour's Pounder. Vou selar com ele aqui o resto. É cheiroso, gente. Ele é bem cheirosinho. Um cheiro bem suave, viu? Mas é muito bom. Ai, não sei, viu, gente? A paletinha é maravilhosa, mas... Esses pós soltos aqui, eles ganham meu coração, sabe? E de iluminador, gente, apesar de vir muitos em praticamente todas as paletas de faces virem iluminador, eu vou ficar com essa paletinha aqui mesmo, ó. Que ela é só de iluminador. Que tem uma corzinha dela aqui que eu amei. Tomara que não estoure muito. Que é essa primeira corzinha aqui que ela é meio holográfica, sabe? Ai, ela é muito linda. Então eu quero aplicar ela, olha. Ai, que coisa mais linda. Olha esses iluminadores, gente. Socorro. Que isso? Vou competir real com o sol. Olha isso. Já vou aproveitar esse mesmo iluminador, só que aí eu vou pegar esse amarelinho aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, no cantinho interno dos olhos, que eu não tinha colocado ainda, ó. E aí já vou aplicar aqui na pontinha do nariz. Chocada, gente. Chocada, sério. Mique de gringa. E aí difícil agora vai ser escolher os batons. Ainda tem mais blushes aqui, ó, gente. Três trios de blushes. Muitos produtos. Batons, gente, todos eles eram na caixinha, lindos, maravilhosos. Sabe? Esses daqui, eu percebo que eles têm aquelas corzinhas mais clássicas. Mas olha esse aqui, essa cor aqui tá linda. Que vieram assim também. Não vou conseguir mostrar todas pra vocês, mas eu mostro lá no Insta. Mas apesar de o batom líquido mate ser o nosso favoritinho, gente. Esses batons aqui em bala, dessas embalagens. Nossa, ganharam real demais, demais, demais o meu coração, tá? Muito. Tem dois batons desses daqui na minha bolsa. Eles são lindos, eles têm embalagem rica. As cores são muito lindas e pigmentadas. Então esses eu já posso dizer porque, como eu falei, tem dois na minha bolsa. Eu tenho evitado usar batom líquido mate porque minha boca tá muito ressecada e eu tenho a mato. Vou pegar esse nude aqui, gente. Esse daqui é o Rose Gold. Rose Gold é a cor dele. Olha que linda. Eu estou verdadeiramente impactada com essa maquiagem. Não tem outra palavra que não seja chocada. Eu fazia uma cara que eu não fazia uma make gringolística desse jeito, assim. Pra mim, eu tô com um make com cara de gringa. Usando só Belle Angel. E nos olhos vocês repararam que eu usei só as paletas grandes, né? Que vocês viram que pra mim foram as mais completas, as que vêm mais cores, ambas neutras e tal. Mas eu fiquei muito apaixonada, desde a embalagem até as cores, tudo. Mas se vocês repararem essas duas menorzinhas aqui, elas têm basicamente as mesmas cores que tem na grande, só que com uma quantidade menor de cores, sabe? Vocês vão ver que são basicamente as mesmas cores, só que nessa daqui, de baixo a maior, tem algumas cores a mais. Então elas são bem parecidas, tá? Então eu acabei optando por usar a grande, que já tinha tudo logo de uma vez. Mas as menores também são lindas. E essas daqui é o que eu acabei não testando, sabe, gente? Eu não testei, mas são as mesmas texturas de sombras das que eu usei aqui. E essas daqui eu indicaria mais pra quem quer as nakeds da vida, sabe? Não tem, porque foi tipo muita inspiração, ó. Tá vendo a pigmentação? Falar que elas não esfarelam, eu vou mentir, gente. Elas esfarelam, sim. Esfarelam, não vou dizer nem que, ai, que exagero, esfarela demais, nem que esfarela de menos. Elas esfarelam. Mas é aquele negócio, esfarela mais pigmental. Como vocês podem ver nos meus olhos, pigmentaram bem. Então pra mim vale bastante a pena, principalmente por causa do preço. Essa daqui, ó, que pra mim substitui a Naked 3, que eu não tenho. E se você tem vontade de ter uma Naked, tá aí, gente. Essa daqui foi uma das que eu mais gostei, porque eu gosto de palitinhas assim, quadradinhas. Esses iluminadores estão lindíssimos, lindíssimos, assim, sem palavras para os iluminadores. Acho que eu não preciso dizer porque vocês estão vendo, né? Porque o brilho dele está gritando aqui na câmera. E o que eu gostei também é que tem esses tons mais escuros, que quase nenhuma paleta, assim, vem. A não ser que você compre, assim, tipo essas mais caras da Nassasa Beverly Hills, da MAC, que tem especificamente para peles negras, entendeu? E essas duas paletas de face aqui tem, ó. Tem essa aqui, tem essa aqui. Além de ter também blushes que servem para peles negras também, que eu amei. E tem as outras paletas de face aqui também, que eu acabei não usando, tá? Eu queria usar essa daqui, ó, que aparentemente ela tem aquele tonzinho um pouquinho mais acinzentado, do jeito que eu gosto. Esse que eu usei, ele não é tão acinzentado, mas quando a gente aplica o pó por cima, eu consigo acinzentar um pouco ele, sabe? Não vem escrito aqui, gente, qualquer um e qualquer outro. Mas, ó, essa daqui é a que tem a tampinha mais douradinha. Essa daqui, ela tem a tampinha meio que rose gold. Lembrando que tem, tipo, selinho de crueldade free, que não é testado em animais esses produtos. E ainda tem mais essa paleta aqui de face, que vem aqui blush, contorno, iluminador e bronzer. Então, se esses tons aqui der para você, essa paleta aqui basta, porque também já tem os quatro, tá? Não tem modelo A, modelo B. A de iluminador, sem palavras, gente. Sem palavras para eles, assim, tipo... Chocada, foi a que eu usei. Eu, Sandra, eu não abro mão desses tipos de pó aqui. E eu gostei muito, muito desses pós. Eu achei que selou quando eu apliquei, quando eu usei o pó da paleta de pó. Mas quando eu taquei esses outros aqui, eu usei o Banana e o Nature, né? Quando eu apliquei esses dois aqui, aí é que selou de vez. Essa maquiagem eu tenho certeza que até a hora de dormir ela não sai daqui da minha cara, gente. Não sai, porque selou que selou muito, muito, muito bem mesmo. Né? A base, a gente não precisa falar, porque eu já usei rebocão. Pode ver que na hora ficou parecendo que ia ficar muito claro, mas não, ó. Meu pescoço... Depois de um tempo ela dá uma oxidada, tal, e fica certinho. Então, eu achei que a cor 2 ficou ok pra mim. Eu acabei não usando esse pó Banana aqui, ó, que vem nessa embalagem. Tem também o Translúcido, que esses aqui eu vou ficar devendo pra vocês, que eu vou ir usando aqui durante o mês. E vou falando pra vocês no Instagram, gente. Me segue lá no Instagram, caso você ainda não me siga por lá, que eu dou bastante informações pra vocês por lá também. Mas eu testo com vocês lá nos stories do Instagram. Então, me segue lá nas redes sociais, se você ainda não me segue, gente. Porque eu tô sempre lá conversando, batendo papo nos stories. Eu fico lá pentelhando vocês e mostrando esses produtos, tá? Em relação aos batons, gente, sem palavras. Principalmente pra esses aqui. Ai, eu tô num amor por eles, que vocês não têm ideia. Esse que eu apliquei, assim, nossa, amei, amei demais. E os batons da Belle Andie, eu vou fazer suave aqui só de duas cores. Uma desse modelo aqui, que é essa cor lindíssima aqui, essa da tampinha, que lembra muito latica. LTC 03, ó. Eles são muito fininhos. Ele tem um cheirinho de manteiguinha, gente. Esse aqui não tem cheirinho de frutinha, ó. Mas eles são bem fininhos e pode ver que eles pigmentam bastante, bastante. E esse outro aqui, deixa eu pegar essa cor aqui que eu achei linda, que é a 08, que é dessa da tampinha preta, ó. A mesma textura, igual, que tá mudando aqui no caso, são as cores, tá? É o mesmo cheiro, o mesmo tudo, os dois matos. Então, a impressão que eu tenho é que são aqueles mesmos que eu já tinha, da Belle Andie, só que nessa embalagem, digamos que mais bonita, tá? Deixa eu fazer suave só dessa corzinha aqui, que eu quase que apliquei ela, gente. É, ainda bem que eu não apliquei, porque ela é bem laranja mesmo, entendeu? Ela não é tipo um batom Bianca, da Bruna Tavares. Ela é bem laranjona mesmo, bem verão. Essa aqui é a LTC 01. Então, tudo isso aqui que tá aqui são batons, da Belle Angel. Eu gostei muito, eu não tenho o que dizer, assim, nossa, a meleca que eu tô fazendo com os batons aqui. Todas elas são maravilhosas e eu amei, eu tô apaixonada por tudo, por tudo. Principalmente pelas paletas, né? Porque eu sou a louca das paletas, gente. Então, não esqueçam que todos esses produtos vocês encontram lá no site da Mauro Bijuterias, né? Porque a Belle Angel é da Mauro Bijuterias. E eu tenho cupom de desconto lá, que é BYSANDRAPINATO, que eu deixo o link aqui na descrição, junto com as minhas redes sociais, pra vocês me seguirem por lá também. Tô dividindo resenhas aqui e lá, tá bom, gente? Me conta aqui nos comentários se vocês já testaram algum desses produtos, o que vocês acharam, se vocês também tiveram essa mesma impressão que eu, que eu fiquei, tipo, muito impactada, sabe? Pra gente poder trocar as nossas figurinhas aqui nos comentários, tá bom, gente? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!